Bom, muitas pessoas tem problema com FPS no CS2 e muitas pessoas já me pediram a minha pasta de configuração para o CS2. Para quem não sabe, eu já trago diversos vídeos de FPS para o CS no YouTube hoje de CS, de jogos, né? E eu descobri muitas outras novas funções, funcionalidades que podem sim estar melhorando o seu CS2 de fato. Hoje eu vou liberar para vocês, inclusive nesse vídeo, tá bom? Eu vou liberar uma pasta para vocês para aumentar muito, mas muito o seu FPS. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês deixem muito like, rapaziada, muito like. Por que, Denny? Por que você quer que deixe muito like? Porque eu vou fazer um outro vídeo mais para frente, que eu vou liberar uma outra pasta que aumenta mais ainda o FPS. Aqui eu já vou liberar a que já está suave, vai deixar o seu jogo liso. Mas mais para frente, se eu ver que esse vídeo está tendo muito like, então, mano, já desce aqui abaixo. Comenta aqui por que você acha que o CSGO seu está travando muito. Comenta alguma coisa da sua configuração para me saber se eu posso te ajudar em alguma dúvida que você tenha sobre o CS2. Eu sempre respondo todos os comentários, então se vocês quiserem comentar, eu vou estar respondendo, tá bom? Não esquece, galera. Uma coisa que eu gosto de falar no início do vídeo, às vezes pode parecer chato, mas não é. Mano, meu sonho é bater 100 mil inscritos, certo? E tipo, às vezes eu peço para a galera se inscrever, algumas pessoas acham muito ruim. Mas, infelizmente, guys, é o que eu preciso fazer. Porque toda vez que eu não peço, a gente não ganha quase inscrito nenhum. Agora, quando eu peço, a rapaziada já se inscreve mais, entendeu? E meu sonho é bater 100 mil inscritos, mano. Se você estiver vendo esse vídeo e puder me ajudar se inscrevendo, cara, eu vou ficar extremamente feliz com vocês. Eu sou muito dedicado, posto quase dois vídeos por dia aqui nesse canal. Shorts, faço lives em rerum. Então, mano, é isso aí. Se vocês puderem me ajudar, tamo junto, tá bom? Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim! O canal DENX, com parceria do K-DROP, está sorteando duas facas. Aqui na descrição, você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas. Clique e participe. Não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-DROP é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Galera, vou parar de enrolação. Já falei tudo que eu tinha que falar, tá bom? Agora eu vou começar o nosso tutorial de hoje. O que a gente vai começar fazendo aqui, galera? Eu descobri muitas coisas no CS2 que eu fiquei abismado, abismado, abismado. Estou aqui na minha área de trabalho. Vou mostrar para vocês, mano, simplesmente uma coisa que nem eu estava sabendo. Para quem não sabe, muitas pessoas já atualizaram o CS2, o CSGO para o CS2. Então, quando você vem aqui em biblioteca, vai nas opções aqui, propriedades, depois vocês vêm em arquivos instalados e dá um explorar, vai abrir uma pasta. E essa pasta ainda está aqui com o título e nome de Counter-Strike Global Fancy. Mas, DEN, por que está assim? Porque basicamente você fez uma atualização em cima de um outro jogo. Então, muitos arquivos do CSGO ainda estão dentro desse meio, entendeu? Então, mano, hoje a gente tem que mudar esse cenário. Já para começar, para aumentar o FPS, para deixar o jogo mais liso, a gente precisa modificar todo esse cenário. E qual que é o passo primeiro? É você apagar tudo. Então, vamos apagar tudo, galera. Vamos lá, então. A primeira opção que você vai fazer, você vai abrir seu Steam. Você vai aqui em Inventário. Vem comigo, rapaziada. Proposta de troca. E depois você vai em Quem pode me enviar a proposta de troca. Aqui vai ter um numerozinho aqui, ó. Você está vendo aqui, ó. 414, 495, 205. Deixa aqui aberto aqui. Bom, galera, ó. Steam. Vamos pesquisar aqui Steam, tá bom? Abrir local do arquivo. Você vem aqui, ó. Abrir local do arquivo de novo. Vai abrir a pasta da Steam, tá bom? Você vai clicar aqui na Steam. Deixa eu ver aqui, ó. Você vai entrar aqui na Steam. E depois você vai vir em User Data. Está vendo isso aqui? Isso aqui, basicamente, é todas as contas que você tem logada dentro do seu PC. Basicamente, qual que é a nossa conta? 414, 495. Deixa eu ver. 414, 495. Está vendo? Essa pasta aqui, ó. Então, você vai na pasta do CS, 730. O que eu recomendo que você faça é que você apague essa pasta, tá bom? Você pode literalmente apagar, ó. Tentar novamente. Fazer isso com todos os itens atuais. Tudo que não der para apagar, você simplesmente ignora, tá bom? Mas, ó, apaga tudo que tem que apagar, mano. Ó, esse negócio aqui da CFG, eu acho que é o único que não consegue apagar, quer ver, ó. E, às vezes, o jogo está em... O jogo está aberto. Isso, isso. Vou fechar o jogo porque eu quero apagar tudo, rapaziada. Quero, literalmente, apagar todas as paradas. Ó, 730. Apagada, mano. Não tem nada de configuração de CS. Então, vai ter tudo que vier agora. Vai ser de nova configuração. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai botar um direito de propriedade. Vamos abrir de novo o Explore. Vamos vir bem na pasta do Counter-Strike aqui. Vai dar um Shift e Del. Shift e Del. Para pagar, literalmente, tudo, galera. A gente pagou 30 GB aqui agora. Então, ó, o jogo... Aí, como se não bastasse, você vai pegar e vai vir aqui em Gerenciar e desinstalar o jogo, tá bom, galera? Pronto, desinstalei. Olha que ótimo. A gente, basicamente, limpou o CS do nosso PC. A gente não tem CS, não tem configuração de CS, não tem nada. Já posso instalar dentro. Não, ainda não. Você vai vir aqui na opção de iniciar aqui e vai clicar aqui, ó. Executar. Você dá aqui um Executar. Aí, vai abrir essa pastinha aqui, tá vendo? É esse negócio aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar porcentagem, tempo e porcentagem. Dá um Enter, tá bom? Porcentagem, tempo e porcentagem. É Ctrl-A, né? Para selecionar todos esses arquivos. Shift-Del. Para pagar igual a gente pagou daqueles outros negócios. O que é isso, Dani? Isso aqui, basicamente, são arquivos inúteis, tá bom? Inúteis. Você viu quantos GB que estava ali? Quantos GB de arquivos do temporada? Mais de 7 GB. Meu PC está extremamente ruim, tá ligado? Meu PC está extremamente ruim, velho. Deixa eu colocar aqui, ó. Ignorar. Isso tudo com itens atuais. Beleza. Ó, alguns itens não dá para pagar mesmo. Mas eu fiquei abismado agora porque a gente pagou 7 GB, tá bom? Mas é tranquilo, tá, rapaziada? Vamos de novo. Você vai abrir a mesma coisa. Agora, você vai tirar as porcentagens dos lados. E vai colocar o Enter de novo. Vai abrir de novo. Tudo o mesmo processo. Shift-A. Shift-Del. Continuar. E vamos apagar tudo que der. O que não der, você tenta novamente. O que não der, você dá o ignorar. E pronto. Agora sim, você limpou o seu PC de certa forma. Agora, o que você vai fazer, rapaziada? Você vai abrir o negócio do FPS aqui, ó. Abrir o negócio do FPS, que é a partinha que eu vou liberar para vocês que estão na descrição. Você vai ver que tem várias configurações. A primeira configuração que eu quero que você entra, essa aqui eu já vou ter apagado essa parte, que eu vou upar sem ela. Você vai abrir essa parte aqui, ó. Que tem um FPS mais CMD. Você clica aqui, ó, para abrir, galera. É interessante que você extraia ela, né? Executar como administrador. Desabilitar serviços, serviços aleatórios, tá bom, galera? Que pode desativar tudo que, tipo, deu acesso negado por conta que eu te falei. Ali, basicamente, a gente precisa de um executar como administrador, tá bom? E clicar aqui, galera. É FPS Bait. E depois limpar também, BAT. Mano, é muito rápido essas coisas, mas realmente a gente vai te ajudar. Agora tem o Memory Reductor. Você pode clicar aqui, não, e clicar em memória. Isso aqui, basicamente, ó, vai basicamente limpar a sua memória RAM e fazer com que... Ó, vou mostrar para vocês mais na prática ainda. Ô, mano, meu PC já ficou levinho, velho. Levinho. Vem no seu computador aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, Gerenciador de Tarefas e colocar em Desempenho. Você vai ver aqui que esse negócio vai ter uma funcionalidade muito boa. Cadê aqui, ó. FPS, DNX, CSGO, DNX, tá bom? Você vem aqui de novo, ó. DNX, FPS, mais FPS, Memória Reductor, tá bom? Você abriu aqui, ó. Olha, observa aqui o uso da minha memória. Mano, tá muito baixa. Tá 2.7 GB. Porque eu já cliquei para dar CLIA, tá? Mas tava quase 8, 9, 10, mano. Ó, deu um CLIA aqui, galera, ó. Já deu uma baixada aqui, tá vendo? Mas é porque não tem como abaixar mais que isso também, não. Sendo bem sincero, não tem como abaixar mais que isso, não. Porque tem os aplicativos, tem o OBS que tá gravando. Mas toda vez que você estiver jogando, você dá uma abertura nesse programa pra dar um engajamento legal aqui, tá bom? Bom, após você fazer isso, você está liberado a instalar o Counter Strike 2, tá bom, rapaziada? Olha lá, tá tudo diferente, mano. Vamos instalar ele aqui. E agora a gente vai instalar no disco principal, que é o importante da gente fazer no disco principal. Deixa eu ativar essas duas opções. E vamos lá. Vamos instalar ele aqui agora. Agora eu vou estar fazendo uma instalação limpa e clara e objetiva, certo? Vamos deixar instalar aqui. E quando tiver instalado, a gente volta depois, tá bom? Bom, galera, finalmente fizeram o download do jogo aqui. E o que que acontece? Antes de tudo, galera, não inicia, tá bom? Espera um pouquinho, que é o seguinte, você vai vir em propriedades, certo? E aqui, já vai ter todos esses comandos aqui. Na realidade, não vai ter. Basicamente, vocês vão precisar colocar. Eu vou deixar todos esses comandos aqui nos comentários fixados desse vídeo. Então, se você quiser estar adicionando antes, se quiser não, adiciona antes, tá bom? E faz isso, porque vai melhorar o desempenho do CS2. Só que você vai precisar mudar algumas coisas aqui. Isso aqui, o Freck e o Refresh, é do meu monitor. Como assim, monitor? Meu monitor é de 240Hz, então eu coloco 240Hz no Freck e no Refresh. Se você tem um de 60Hz, se você tem um de 75Hz, sei lá, você coloca aí, você pesquisa. Mas você coloca o valor do seu monitor certinho. Depois você só fecha e depois você pode abrir o jogo, tá bom? Não tem muito erro, não tem muita coisa a se falar. Bom, agora sim, mano. Agora o jogo tá... Mano, velho, eu já consegui sentir a diferença do jogo, velho. Vou ser bem sincero, mano. Não sei se vocês estão conseguindo ver já, mas eu já tô conseguindo sentir a diferença, velho. Sério, o papo 10, mano. Olha, eu não... Mano, meu FPS tá bem estático aqui. Mas, ó, antes de continuar qualquer coisa, de jogar, etc, de fazer, a gente precisa sim fazer uma configuração. Mas eu não vou configurar nesse vídeo, porque senão vai ficar extremamente extenso o vídeo. Mas o próximo eu vou configurar. Mas antes de continuar, ó, uma dica bem rápida pra vocês aqui, galera. Venha pro seu monitor. Área de trabalho. Uma coisa muito importante é que vocês não deixem acumular itens na sua lixeira. Ou deixa seu hardware de memória muito cheio, tá bom, galera? Não deixe isso acontecer. Você tem um Discord aqui, mano, ó. Desativa ele, tá bom? Na hora que você for jogar. O Skype fecha o Skype. Você tem aqui também o Opera, você fecha. Você tem aqui um outro programa, você fecha, tá bom? Porque isso aqui, de certa forma, vai fazer muita diferença na hora do seu game. Memória Redux. Dá um clear memória quando estiver muito pesado. A memória vai abaixar, ó. Abaixou pra 26 de uso. Bem baixo. Sempre que você tiver sentindo um pouco de sensação de lag, você vem cá e utiliza o Memória Redux. Já vai tá dando uma grande boostada no FPS do seu CS. Mano, mas, rapaziada, eu tô sentindo que o jogo está muito mais leve, tá bom? Eu vou fazer uma live daqui a pouco testando as configurações novas. Na realidade, antes eu vou gravar o vídeo pra vocês de configuração. Uma das melhores configurações de 2023. Vou deixar aqui no cenário, no início aqui pra vocês, tá bom? Do canal pra vocês pegarem, tudo certinho. Mas, resumido, o jogo tá tudo zerado, tudo limpo, tudo clear. O PC também tá bem limpinho, do jeito que a gente fez as configurações. E é isso aí, galera. É o que o CS necessita, tá bom? Agora, acredito que o jogo vai rodar melhor. E é essa a intenção. Guys, eu vou ficando por aqui. Mano, se você gostou desse vídeo e te ajudou de alguma forma, se inscreve nesse canal, deixa o gostei. Eu tô ficando por aqui. Valeu, Flo. E até a próxima.